E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Vida, galera. E seguinte, esse vídeo aqui não é nenhuma gameplay nem nada, tá? É um videozinho curtinho, um videozinho básico pra dar dois avisos pra vocês, tá bom? Primeiro aviso, eu, como eu tinha falado nas redes sociais, eu tinha uma lista de espera, tá? De pessoas que tinham se inscrito aqui pra poder jogar aqui no servidor, certo? Se saísse alguém, eu ia colocar outras pessoas no lugar, certo? Então, tivemos baixas, várias baixas aqui no servidor e eu vou colocar pessoas no lugar, certo? Então eu já selecionei seis novos inscritos pra estarem jogando aqui comigo no servidor, ok? Então eu vou falar pra vocês agora os nomes dos seis que eu escolhi, certo? Bom, vamos lá. Felipe Campos, o nick dele no Minecraft é um jogador nerd. Luana Alvarenga Moreira E o nick dela no Minecraft é LuPlays Patrick Daluz Soares O nick dele no Minecraft é MSSoaresGamer Leonardo Borges O nick dele no Minecraft é Ladrap Juan Carlos Santos Souza O nick dele no Minecraft é Chopper01 E Matheus Majone O nick dele no Minecraft é Matheus2026 Certo? Então são essas seis pessoas que vão entrar aqui pra jogar, tá bom? O segundo aviso agora Na descrição está o link para vocês baixarem o modpack, enfim, tá bom? Eu tinha falado que se aquele vídeo retrasado, acho que se ele alcançasse 100 likes Eu colocaria o link pra vocês baixarem, tá? Demorou um pouco, mas ele conseguiu 100 likes e tal Agora vocês vão poder jogar aí no computador de vocês também o modpack do Minecraft Vida Certo? Então é isso galera Foram esses dois avisos bem bacanas E em breve teremos aqui os novos integrantes do servidor, certo? E não fiquem chateados porque baixas sempre acontecem Às vezes as pessoas não podem jogar mais ou se cansam, sei lá Aí eles saem Se saírem, eu vou lá na minha listinha de espera e chamo novos integrantes, ok? Então, boa sorte sempre pra vocês Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo Tchau, tchau